olá galera do bonsai sul de minas aqui é o diogo sniger falando com vocês e esse vídeo aqui eu venho falar é sobre uma coisa que o pessoal tem me pedido para falar para fazer é sobre as minhas plantas que muita gente me questiona às vezes quando eu posto alguma planta na idade de três ou quatro anos as pessoas ficam nossa mas como que pode uma planta com três ou quatro anos é ficar dessa maneira é o que eu venho tentar hoje falar sobre é sobre isso falar um pouco sobre a minha maneira de cultivo e sobre essa questão do tempo né é falar um pouco sobre os meus materiais como que eu consigo os meus materiais e como que que eu faço para dar para criar o potencial nesses materiais e antes da gente começar o vídeo queria pedir para você deixar um joinha no vídeo aí se inscrever no nosso canal quem quiser também aí é siga a gente lá no instagram é bonsai sul de minas e e vamos lá para o vídeo vamos ver se eu vou conseguir passar para vocês aí um pouco é do que eu faço nas minhas plantas bora lá primeiramente pessoal queria falar a respeito do tempo muitas pessoas falam às vezes nossa como que uma planta dessa pode ter três anos primeira coisa vamos levar em consideração que três anos são três anos eu já acredito que eu já falei isso em outros vídeos né porque pensa bem três anos da sua vida né se você cultiva uma planta por três anos com um bom cultivo né essa planta realmente vai responder a esse cultivo né três anos também não passam tão rápido assim é um investimento aí bem grande né pensa aí no empréstimo você paga três anos dando mais ênfase ainda são três anos e outra coisa também o refinamento desse material em três anos também tem que ser acompanhado de perto então quero falar um pouco sobre esse cultivo é dos meus materiais é outra coisa também que eu quero frisar falar bastante é só que antes de eu frisar isso eu quero deixar bem claro claríssimo que eu não tenho nada contra as pessoas comprarem plantas comprarem mudas comprarem pré bonsais comprarem bonsais eu não tô aqui criticando e nem falando para ninguém comprar nada inclusive eu até já vendi muitos bonsais já vendi muitas mudas mudas muitos pré bonsais mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte minha caminhada no bonsai eu nunca comprei assim plantas é pré bonsai eu nunca comprei assim plantas para fazer bonsai né o máximo que eu já comprei assim foi mudinhas aí de de cinco de dois reais em alguns viveiros que tem aqui na minha região volta frisar não tenho nada contra comprarem nada só tô tentando que passar um pouco do meu caminho né no bonsai é e quando eu resolvi assim falei a eu vou fazer bonsai então eu comecei a cultivar eu entrei no cultivo eu li bastante livros que existem na internet assisti bastante vídeos como você que está assistindo eu falei também pode é você também tá fazendo isso né e comecei o meu cultivo comecei o meu cultivo vamos dizer assim desesperadamente eu saí cultivando tudo quanto é planta que eu achava que dava para fazer o bonsai eu sempre costumo falar que esse refinamento da gente quando tá iniciando né a gente quando iniciando bonsai a gente passa por um refinamento aí de dois a três anos também é de dois a três anos aí a gente tem um refinamento na nossa mente nossa maneira de pensar de ver as plantas o refinamento da gente que a gente pensa em querer alcançar né o que que eu quero alcançar com bonsai tudo isso é questão de tempo iniciar na arte do bonsai não é fácil tem que gostar você tem que querer você tem que ir em busca mesmo aí dessa desconhecimento para praticar essa arte eu também não sou assim um um bonsaísta que tem aquelas belas obras espetaculares né que que muita gente almeja né infelizmente no bonsai a gente tem muita crítica mas eu sou realizado com as plantas que eu cultivo né é o importante quando a gente tá cultivando bonsai é a minha realização eu preciso tá realizado com as minhas plantas né eu tenho que tá realizado com as minhas plantas para poder ser feliz no cultivo o que que adianta eu cultivar a minha planta aqui e de repente eu não tô satisfeito com as minhas plantas porque fulano não tá satisfeito a falar fulano falou mal da minha planta tudo isso tem que tá numa balança né qual que é o meu perfil de bonsaísta né a gente precisa ter um perfil e é o que que eu quero alcançar na arte do bonsai ai eu quero ser um artista famoso no bonsai eu quero sair por aí fazendo exposições fazendo demonstrações ai eu quero cultivar o bonsai na minha casa ali eu quero curtir as minhas plantas eu quero fazer bonsai por prazer você vai ser muito mais feliz na arte do bonsai se você fizer o seu bonsai por prazer e por realização pessoal é porque se você busca sua realização pessoal é o que vem depois disso é consequência né não tô falando aqui que eu sou bonsaísta extraordinário volto a frisar não tô falando nada disso eu só tô falando que às vezes o que vem com a sua realização pessoal é consequência se você faz o bonsai para agradar a si mesmo e isso agrada os outros tranquilo então a gente precisa ter em mente também quando a gente começa na arte do bonsai isso qual que é o meu perfil de bonsaísta o que que eu quero alcançar com esse cultivo né o que que eu quero alcançar no bonsai com cultivo eu quero ter uma duas três plantas eu quero ter um bonsai só para cuidar ou eu quero como a maioria dos bonsaístas fazem né ou eu quero encher o meu quintal de plantas para poder me divertir chamar pessoas para cultivar junto e trocar experiências e cada vez mais então existem esses perfis de bonsaísta né e a gente precisa se reconhecer dentro desses perfis de bonsaísta para a gente poder buscar aquilo e ser feliz no nosso cultivo então vou falar um pouco sobre agora sobre a os meus cultivos e os meus materiais né quando eu comecei vocês podem ver essa foto vou tentar colocar a foto que eu não sou muito bom para editar vídeo essa foto que vocês estão vendo agora aí foi quando eu comecei quando eu me decidi e falei eu vou fazer bonsai e vi a técnica do escorredor mamadeira e sair cultivando plantando sementes e isso é muito gratificante é bom demais você começar uma uma planta aí é sem preparo nenhum e você dá o caminho para ela e seguir mas então Diogo qual que é o seu segredo para você chegar em tal resultado em três anos mas essa piracanta aqui eu tenho cerca de três anos é uma muda fina vocês podem ver aqui mas é uma planta que tem uma estrutura bacana uma estrutura já bem ramificada aqui a gente pode também ver uma seriça plantada em um galão né é de também de três anos com tronco bacana daqui vai dar para mim é ainda não é uma planta que tá com caminho totalmente definido aqui a gente viu uma estaquinha de jacaré mas uma estaca de seriça aqui tá seca então também é uma planta de três anos de idade mais uma pequena seriça aqui de três anos de idade vocês podem ver que essa planta ela tá com um tronco bem mais grosso do que essa que eu mostrei antes também uma seriça de três anos aqui a gente tem mais uma seriça eu gosto muito dessa planta aqui também de três anos aqui a gente pode ver uma caliandra branca é crescendo aí também uma planta com três anos de idade plantada de semente então pessoal vale a pena é a gente investir aí nas nossas sementes das nossas mudas e fazer o nosso cultivo tranquilo né é um fator importante também que quando a gente está começando que a gente está cheio de mudas em casa é que a gente não vê o resultado né a gente demora aí no cultivo dessas mudas principalmente quando está começando né a gente demora e dois anos no mínimo para começar a ver algum resultado no trabalho com as nossas plantas outra coisa é eu tenho dez anos que eu faço bonsai né vai ser diferente se você já tem uma experiência vamos dizer assim de cinco anos você tem cinco anos de experiência com bonsai e vai dar início um trabalho com essa muda vai ser diferente de uma pessoa que tem aí é um ano de experiência ou nenhuma experiência pegar uma muda dessa para fazer um bonsai é então vai ter essa diferença aí que vai contar muito vai ser a sua experiência e essa caminhada nessa experiência é que é o gostoso você vê a sua evolução evolução das suas plantas tudo isso é prazeroso e nessa caminhada né vamos dizer assim mas aí jo o que é que você faz para as suas plantas ficar assim com três anos nessa caminhada a gente é começa a conhecer e a ver do que que as suas plantas gostam né é tem muita informação tem muitos vídeos meus meus aí na no meu canal né falando sobre aí a é as minhas maneiras de cultivo eu tenho um vídeo meu que fala sobre o meu substrato que eu falo sobre o substrato que eu utilizo lembrando que o substrato não é uma regra específica né é fundamental a gente encontrar um substrato que as nossas plantas se deem bem com esse substrato é para ela ter uma boa evolução quanto mais a planta se evolui mais você vai poder trabalhar ela e criar esse potencial eu não quero assim nesse vídeo falar sobre técnicas né sobre o substrato que eu utilizo é somente mesmo esse esse trocar de ideia aí falando um pouco sobre a minha experiência aqui a gente tem uma seriça é uma piracantanã de semente presente do meu amigo Eduardo Mourão Guedes não sei se você tá vendo aí Eduardo essa aqui é uma das mudas que originou daquelas sementes que você me deu né essa é uma mudinha de piteaco vejam bem essa mudinha já desde nova eu dei uma sinuosidade no tronco dela para dar um encaminhamento é uma muda de aproximadamente aí um ano e meio mais ou menos feita por semente aqui eu tenho também um um junípero itoigaua se não me engano feito por estaca crescendo aí e muitas e muitas mudinhas né a gente vê aqui também mais um pitequinho eu tenho alguns vídeos no meu canal aí que se chamam é transformando mudas em bonsai tem alguns também que se chamam bonsai a partir de semente esses vídeos eu costumo falar para as pessoas que às vezes me perguntam muito assistam esse vídeo ali está o meu caminho percorrido o que eu faço né esse vídeo aqui não vai ser assim para falar sobre técnicas específicas mas é mais um vídeo assim de incentivo porque vale a pena a gente plantar as nossas sementes e percorrer esse caminho no bonsai né e é bacana e eu gosto muito de cultivar o bonsai e eu tenho orgulho assim também de de ter comigo que as minhas plantas são cem por cento eu né eu não é cultivei minha semente plantei a minha estaca muitas pessoas gostam eu sou agradecido demais por muita gente que me incentiva fala que gosta do meu trabalho isso tudo ajuda a gente a seguir adiante e eu quero falar para você também cultive a sua estaca plante a sua semente tente entender a fisiologia da planta que você cultiva é tente arrumar um bom substrato talvez as plantas suas não saem do lugar né a minha planta não cresce a minha planta está esquisita a minha planta está caindo na folha vamos tentar aí pesquisar um pouco sobre substrato né o bonsai muitas vezes assim não existe assim um meio termo sabe às vezes não não tem como a gente andar muito com meio termo a gente precisa realmente buscar aí o que a planta gosta para ela poder se desenvolver bem e a gente encaminhar essa planta então é isso aí pessoal queria agradecer de coração mesmo aí dez mil inscritos no nosso canal quero agradecer você aí que está sempre me dando força compartilha aí os vídeos quero pedir também compartilhe o vídeo no facebook no whatsapp nos grupos nos seus grupos aí né de bonsai por essa ajuda aí para estar divulgando o canal e a minha intenção com o canal é essa é transmitir tentar transmitir aí um pouco do que eu sei né eu não sei quase nada mas transmitir porque como eu sou feliz cultivando bonsai e tem esse meio para poder passar alguma coisa então eu utilizo aí esse meio para passar alguma coisa assim como tantos outros é também transmitem aí o seu conhecimento através de vídeos aí no youtube né e a gente precisa dar valor nessas pessoas que estão dispostas a ensinar né porque e sem eles também eu não teria aprendido né muita gente disposta a ensinar nas redes sociais não dá assim para citar nome mas o meu bonsai é um conjunto é de pessoas de boa vontade que que puderam me me passar informações me puxar a orelha até que foi indo foi indo eu fui enxergando aí como que eu poderia fazer e ainda quero continuar aprendendo abraço fraterno até o próximo vídeo que vai ser bem bacana abraço até mais